do time, quer dizer que tem uma... Gustavo, Gustavo aí tá o Gustavo Tearo, Gustavo Tearo tem um novo integrante do time, você tá falando falando? É, o novo integrante que é a Mariana Malafaia. Oi Mariana Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem quer dizer que eu te maltratei na sala de aula Mariana? Maltratou um pouquinho mas depois eu gostei muito, eu sou dedicatória no meu trabalho, você falava que acreditava em mim você gostou do meu trabalho foi um dos incentivadores o Gustavo sabe que eu sou casca grossa, não sabe? Sim, pô, ele acreditou em mim também. Eu já dei muito cascudo ali. Muito, muito Tô cascudo e apresento pras meninas gringas eu adoro. Olha que beleza, olha que amigo perfeito. Mas agora voltando aqui ao vamos ver qual é, me fala dessa coleção a coleção Verão 2009 da Kiara Então, a coleção 2009 se chama Xamãs Urbanos, a gente traz o xamanismo o conceito xamã, que é a integração do homem com o meio. E a gente fala disso assim, não de uma forma de diretamente falar de sustentabilidade nem nada disso. São as nossas relações mesmo com o meio que a gente vive. Interpessoais, enfim de uma forma geral. E a gente quis trazer um pouco assim, de atemporalidade dentro dessa história. Não ficar pontuando tanto primavera e verão a gente quis fazer uma história meio primavera, verão, outono, inverno porque a gente tá hoje com frio no verão e calor no inverno então a gente trouxe peças mais pesadas no verão a nossa intenção é no inverno continuar com os xamãs urbanos fazendo uma adaptação de tecido e de cartela de cor mas é continuar com esse assunto pra perdurar ele mais um pouco pra de repente o nosso consumidor ter mais tempo de entender a nossa proposta. Eu acho que tá tudo muito perecível, tá tudo muito rápido, muito dinâmico e o próprio consumidor ele tá confuso, ele não tá conseguindo acompanhar essa dinâmica. Mariana, o que que a Mariana fez? Mariana assinou a coleção Juntos Comigo aqui. Desenvolvemos juntos, eu já fazia alguns trabalhos pra pra Chiara, ele é Mk8 e vinha dando super certo e o Gustavo me trouxe uma vontade de cores, formas novas e integrar feminino, masculino e eu vim pra tentar integrar tudo. É a integração, a palavra do momento aqui era integração. Chiara, integração. Então tá ótimo. Bom, eu vou tá lá na primeira fila e depois eu venho aqui dar beijinho ou cascudo? Tá, só não mata a gente depois. Só não mata muito. Bate, mas bate devagar. Agora você tem que parar, tem que parar de dizer que eu te maltratei. Não, tudo bem, tudo bem. E vou dar esse depoimento mais então. Tchau. Tchau. Tchau.